Às vezes você desanima, você desacredita das promessas de Deus na sua vida, porque você olha para o seu cenário, você olha para a sua situação real e diz Ai meu Deus, será que vai acontecer? Eu não tenho dinheiro, fulano não tem dinheiro, fulano não tem dinheiro, eu não tenho ninguém para fazer por mim Eu não tenho ninguém para patrocinar, eu não tenho ninguém para poder sustentar, eu não tenho ninguém que me ajude Eu sou uma pessoa só, meu pai, as pessoas para ajudar é difícil, eu não tenho uma pensão, eu não tenho um dinheiro, eu não estou trabalhando Então tem pessoas aqui que estão trabalhando, mas o salário não dá, e é tanta dívida, e é tanta conta para pagar Enfim, sua cabeça fica borbulhando, borbulhando, pensando assim, como vai acontecer? Só que eu vim aqui te lembrar que quem te fez essa promessa não foi um empresário, quem te fez essa promessa não foi a Yala Quem te fez essa promessa não foi o homem, não foi a mulher, quem te fez essa promessa não foi nem o anjo Quem te fez essa promessa foi o dono de todas as coisas, o Deus do ouro, o Deus da prata, o Deus que comanda o céu, terra, mar Que da ordem a tempestade, a tempestade para, que da ordem ao vento e o vento tem que acalmar Então você tem que entender que quem te prometeu, meu amor, não foi a natureza, não foi o homem, não foi a mulher Não foi o teu professor, não foi o teu filho, não foi, não foi ninguém, nem nada Quem te prometeu foi o Deus do impossível, aquele que derruba a muralha Quem te prometeu foi o Deus do impossível, que transformou a vida de Raab Quem era Raab? Aquela mulher de Jericó, uma mulher qualquer Uma mulher que vivia numa vida de idolatria, que não queria nada com Deus Não ouvia nem falar no Deus vivo de Israel, ela ouvia falar nas vitórias dos hebreus Mas não dava valor a nada, não queria nem saber de nada Quem te prometeu foi o Deus do impossível, aquele Deus que me formou, que te formou, que te criou, que me criou E que fez todas as coisas existirem Aquele Deus que confunde a medicina, que confunde a ciência Aquele Deus que onde tem morte ele traz vida Aquele Deus que não tem outro igual, gente, não tem outro Deus igual Eu vim do outro lado de conhecer outras coisas, outros deuses E eu lhe digo, não tem Deus igual ao nosso Deus Ninguém mais pra lhe falar isso como eu que vim do outro lado Eu sei o que eu estou te afirmando, o que eu estou te dizendo E a Bíblia, ela é de verdade mesmo Eu digo a minha mãe sempre, ontem eu falei pra minha mãe Eu disse, acontecesse umas coisas com minha mãe Deus nos surpreende, nos deixa assim abismada cada dia, mais e mais manhã Porque se Deus existe mesmo, não é que ele é de verdade mesmo Por mais que a gente tenha mais de meia década com Jesus Por mais que a gente já venha viver, ter vivido sobrenatural com Jesus Mas a cada dia Deus, ele mostra aquele em nossas vidas Que ele nos surpreende, que ele é conosco, que ele fala com a gente Enfim, gente, que ele nos dá livramento A gente, sabe, é por isso que hoje eu entendo os discípulos Antes eu julgava os discípulos Quando o discípulo dizia, viam os milagres Andavam com Jesus, dizia, quem é esse aqui, quem é esse aqui Eu disse, que diabo de discípulo é esse Que estava ali andando com Jesus Que eu sou meio assim, meio doida, né Diz, que diabo de discípulo é esse Que andava ali, já me raivava, né Contra os próprios discípulos, coitado Que anda com Jesus, que vê o que Jesus fez E fica se perguntando Não, gente, não é que eles se perguntavam Hoje eu entendo, eu faço a mesma coisa que os discípulos Eles ficavam tão assim, impactados com E tão surpresos com cada dia mais Vendo o poder de Jesus ali Eles se aperfeiçoando na vida deles Vendo milagres maiores acontecerem Que eles ficavam abismados, assustados Porque eles viam que verdadeiramente Esse Jesus era o único Que, o que é isso? O que é isso? Cada milagre, cada prova, cada luta Cada deserto que eles passavam Cada dificuldade Eles viam Jesus se levantar de uma forma absurda Dizendo, que isso? Sabe, hoje eu entendo os discípulos E eu faço a mesma pergunta Que Jesus é esse? É o mesmo Jesus daquele discípulo, meu Deus Meu Deus, o que é isso? É o mesmo Deus de Moisés Meu Deus, que trindade santa é essa? Que mistério é esse? Então, cada dia mais a gente fica surpresa Como Deus fala, responde Enfim, gente É muita coisa Se eu for falar aqui A gente fica dez vigílias Então, assim Confia no Senhor Que a gente fez a promessa Não foi o homem Não foi a mulher Não foi discípulo Ele é um Deus que faz tudo acontecer Não importa a sua aparência Não importa a sua eloquência Não importa se você é médico Ou se você é pescador Não importa a sua classe social Gente, não importa o país que você mora Sua etnia Raça Cor Não interessa Ele faz Basta você obedecer Renunciar Se apartar do que é ruim Dizer não ao pecado Ainda que seja difícil Caiu, levantou Levantou, caiu E assim vai E Deus vai levantando Vai suprir nossas necessidades Vai fazendo Vai trabalhando Porque a gente é ser humano A gente cai a errar toda hora O importante é não se acostumar com pecados Renunciar, obedecer Correr atrás Para a gente não fazer os mesmos erros E aí Jesus vai vendo E vai trabalhando em nossas vidas Viu? Então o que te fez a promessa Ele é fiel para cumprir Então não fique se perguntando Queimando cabeça igual Cabeça de fósforo Sem saber como que vai acontecer Se Jesus lhe prometeu Você não tem nada Como que eu vou morar no exterior? Como, pastor, aqui eu vou Conseguir uma porta de emprego Como, pastor, que eu vou Fique se perguntando Como que eu vou me mudar? Como que a minha vida financeira vai melhorar? Pelo amor de Deus, gente Para de se perguntar Só confia Eu sei que às vezes Já aconteceu comigo E acontece mesmo Não é todo dia que a gente está Com a fé lá em cima mesmo, não Né? Eu sou igual a você E a gente às vezes diz assim Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Será que vai mesmo acontecer? Não aguento mais Há mais de meia década esperando Sendo certinha Sendo fiel Obedecendo, renunciando Fazendo pelo teu povo E o povo já conseguiu A gente profetizando O povo consegue E a gente ainda não Meu Deus, por quê? Claro, eu também me faço essa pergunta Eu já me fiz muito mais E hoje eu nem faço mais não Mas já me fiz muito E eu aprendi que a gente tem que esperar Que às vezes Deus tem pressa na vida de um E não tem pressa na vida de outro Mas do jeito que Deus fez na vida de um Vai fazer na minha vida na sua vida Tudo tem um tempo determinado Sabe? Então não fique comparando Eu já comparei a minha vida Com a de outras pessoas Inclusive que estão no pecado E que eu vejo subir E Deus me disse Não queira Se meter Na minha forma de agir E de fazer É dizer Meu Deus vai afrontar no pecado Nem sempre sou eu fazendo na vida dele Já virou do mal Já pertence ao mal Já tá com o mal E o mal também dá dinheiro O mal também dá prosperidade O mal também Muda As nossas vidas Eu falo isso Porque eu também vi do outro lado E eu sei Que o mal O outro lado Também me dava dinheiro Me dava uma vida boa Inclusive bem melhor Do que a que eu vivo hoje Por que pastor? E a senhora tá com Jesus? Sim Porque o que vale A presença de Jesus na minha vida E isso eu não tinha antes Mas em relação financeira E muito mais O inimigo me dava muito mais A vida que eu tinha antes Jesus não me dá metade ainda Só que eu tenho grandes promessas E eu tenho que esperar no Senhor O importante é que eu tenha uma promessa E em primeiro lugar Que eu tenha uma presença de Deus E é isso que muda As coisas na minha vida Antes eu vivia num palácio Antes eu tinha tudo Comia banquete E muito mais Mas eu estava com o faraó Com os egípcios Com o demo Não estava com o meu Jesus É por isso que o provérbio diz Que é melhor A gente comer um bocadinho de pão seco Do que sentar Em uma mesa Cheia de banquete Um banquete grande Entendeu? A gente tendo a presença de Jesus Nada se compare É por isso que eu tô aqui Fim e forte com Jesus Esperando e me apegando Nas promessas do Senhor E não nos deixa faltar O pão de cada dia Tá entendendo? Então pronto Nos dá livramento Fala comigo Fala com minha mãe Muito forte gente Eu não quero nem falar aqui Porque tem coisas que Sabe? É nosso É particular nosso com Deus Então isso Não tem como eu trocar A minha intimidade A minha vida com Deus O meu Tudo que eu tenho Com minha mãe aqui com Deus Por causa de dinheiro Por causa de fama De luxo De sexo De muito mais Moradia boa Carro bom E outras coisas Não tem como Gente Não tem como Não tem como O inimigo já me fez E me faz até hoje Propostas maravilhosas Mas mais maravilhoso Que a proposta do inimigo Que são propostas Terríveis Muito boas mesmo É a proposta De eu ter o Pai e o Filho Espírito Santo Do meu lado Na minha vida Na vida de manhã Ainda que a gente Não venha ter O que Deus nos prometeu Ainda não chegamos nem perto Nem sonhamos Coitadinhas Mas nós temos a presença E vamos aguardar E não vamos largar E não importa Quando Deus vai fazer Um dia lá Ele vai fazer Sabe? Enquanto isso Vamos continuar Rompendo em fé Oração Jejum No Manassés Todo dia Se consertando Se corrigindo A cada dia Porque nós somos seres Errantes mesmo Ser humano Ele erra mesmo Vamos continuar cuidando Do povo dele E aí é não parar A obra Não parar de orar Jejuar Então Deus me trouxe aqui Para te dizer Essa palavra está cortando em mim Eu não tenho dinheiro Eu não tenho dinheiro Nós não temos Ninguém por nós Só Jesus Então quem vai fazer O que Deus disse Que ia fazer por nós Se nós não temos ninguém Assim como você Somos sós aqui nessa terra Só temos Jesus E já temos tudo Quem é que vai fazer Tudo que Jesus me prometeu Meu amor E tudo que Jesus me prometeu Se não tem ninguém Para patrocinar Tanto aqui as promessas Minhas Quanto de manhã Quanto a sua Mas ele que prometeu Então vamos esperar Quando eu estava no mundo Saia de cemitério Fazendo obra Para matar pessoas Separar e fazer Muito mais Tragédias terríveis Jesus usava os vasos Dizia para mim Eu vou mudar sua vida Anos depois Olha eu aqui E olha só eu Sei de onde ele me tirou Meu amor Eu e minha mãe Principalmente a mim Então deixa eu calar a boca Por isso que eu creio Que ele vai fazer mesmo Em nossas vidas Como eu vim aqui Lhe fortalecer E dizer que ele também Vai fazer na sua vida Só cabe a minha Você Espera aí Espera dói A gente sofre Ai dá desânimo Às vezes Entristece Dá nervoso Estresse Ainda mais eu Que sou histérica Nervosa Ai Jesus Tem dias que eu digo Que diabos Eu não estou pra nada Nem pra conversa com ninguém Não vou gravar vídeo Não vou fazer nada Estou estressada E aí é isso Meu irmão É isso Minha irmã Nem todo dia A gente está bem Às vezes a gente Vê as coisas acontecendo A gente quer que nossa vida Deus faça louca A gente não aguenta Certas situações Mas Tudo é aprendizado Nossa gente Se eu já falar Se eu contar pra vocês O que eu já passei O que eu já sofri O que eu já vivi Na presença do Senhor E o quanto eu já esperei E já tomei muita porrada Pra aceitar Esperar Pra aprender Esperar Que eu sempre fui ansiosa Nossa gente Hoje Eu sei esperar Mas às vezes Bate sim um desânimo Viu Tanto aqui Quanto em manhã Quanto eu sei Que aí É normal Elias era profetão Profetíssimo Profetaço E ele foi parar Dentro de uma caverna Foi parar no deserto Com medo Das ameaças De Acabe De Isabel E do seu exército E muito mais Temos vários exemplos Na bíblia né Ana ela pereceu Gente Pereceu Era Angustiada de alma Da vida Porque ela não aguentava Mais esperar Pelo Samuel dela Ela queria ter um Samuel Ela queria ter um filho Né E aí quando ela vai orar Quando ela faz um propósito Com Deus Que ela não ouve mais A voz de Penina Que ela vê o milagre acontecer Então ó Não ouça a voz de Penina Gente Pelo amor de Deus Não ligue pras críticas Para acusações Especulações Para bullying Ninguém melhor do que eu Minha filha E meu filho Para lhe dizer isso Meus amores Pelo amor de Deus Não ligue não Fica firme Fica firme e forte com Jesus Vai vir Em dia que tem mal humor Vai Que a pastora aqui é mal humoradíssima Quando ela tem que dar Os revertidos dela Ela dá mesmo Dá as porradas dela Não tá nem aí Pra quem vê Pra quem não vê É atacada É histérica mesmo Não vou mentir Que esse é meu defeito Não nego Eu não uso filtro Eu falo mesmo Mas é isso aí meu irmão Tem dia que a gente vai estar bem Tem dia que a gente vai dizer Desligue tudo Rede social Não tô nem afim de trair Acabou E Deus respeita Deus entende Ele vai nos fortalecendo Nos moldando E é isso aí meu amor Seja de verdade Com Jesus Sem filtro E com o povo Com pessoas Não seja falso E nem quer agradar ninguém Espere Obedece Renuncie Diga não Pecado E não tem por certo Deus vai fazer Eu não tenho filtro Eu largo doce mesmo É assim que Jesus me quer É por isso que Eu vivo o sobrenatural de Deus Porque quando eu tô retado Até com Jesus Eu digo Vem a cacete aqui Quero conversar Meu pai não tô aguentando É isso Isso Aquilo Me espernei Eu choro Grito Falo Só não posso xingar Porque eu sou o que Se eu pudesse xingar Eu não posso Mas infelizmente Por um lado Eu não posso Até que a vida Dá vontade de quebrar Tudo xingar Mas não pode Tem que se controlar Eu até tento aqui Às vezes eu faço Um deslize Mas depois eu peço Perdoa a Jesus E é isso aí Meu defeito é isso aí Nervoso que só Né Mas é isso mesmo Mãe é bem melhor que eu Viu Ela já é mais Eu já sou mais o vulcão Mãe é já mais a água É por isso que Deus Sempre vai botar dois Para quando um cair O outro levantar Quando um não aguentar O outro sustentar E quando um cair O outro levantar Eu aqui pego o fogo Mãe vem com a mangueira Contra o incêndio E aí é isso aí Meu irmão Isso aqui acabou E não escondo que eu sou não Entendeu E é isso aí meu amor É esperar ser de verdade Com Jesus em primeiro lugar Com a trindade santa Com o Espírito Santo Com Deus E depois com o povo Goste de você Quem gostar Quem não gostar Vai se picar da sua vida Não queira a quantidade Queira a qualidade Não queira uma rede social Cheia de seguidores Queira uma rede social Com pessoas selecionadas ali Que estejam contigo Independente dos seus defeitos Tá bom Queira Não a quantidade de familiares Que venham ali abraçar Para vocês e minha família Minha mãe Não Queira um só da sua família Ainda que seja só um Sua mãe, seu pai Ou seu filho Vai batalhar ali contigo Tá Então é isso gente Quantidade não quer dizer nada E a qualidade Se a quantidade quisesse dizer algo Gideão não teria vencido aquela peleja Porque quem fez a limpeza Na vida de Gideão Para poder enfrentar aquela peleja Não foi o próprio Gideão Mas sim foi Deus Que fez prova com Gideão E você já sabe da história do Gideão E em vez de ficarem Não sei quantos milhões Ficaram só trezentinhos Contado, pingado Tá bom Então não é a quantidade É a qualidade E espere A promessa do Senhor As promessas Irão se cumprir na minha E na tua vida Vamos só esperar Eu sei que dói Eu sei que é difícil Porque eu já vivi Coisas que tem visto Se eu contar pra vocês O que eu já vivi Pra hoje Tá lhe aconselhando aqui Ai ai Um dia eu vou contar com mãe Em uma live Servão diz assim Nossa Eu não passo nada Porque essa pastora passou Pior Então Relaxa Tenha calma Sossega Descansa E confia Ainda mais nós Que largamos uma vida boa Pra voltar Pra onde Da onde a gente Era Da onde O homem Meu ex Que nos tirou E não Deus Então Deus Às vezes nem sempre Já vai chegar Pra nossas vidas Não Deus vai chegar Trabalhando aos pouquinhos Tirando o que tá em excesso Colocando o que tá faltando Jó tinha tudo Ele teve que perder Pra depois ganhar Eu fui como Jó Eu tinha tudo Tive que perder tudo Tive que perder tudo E mãe Abidicar de tudo Não foi o diabo Que nos tirou não Foi o próprio Deus Que nos fez abdicar de tudo A gente pegou na mão de Jesus Começamos do zero Do nada Sem ninguém Ninguém Só nós Jesus E é assim até hoje Entendeu E não foi fácil E não é fácil Mas Deus Ele é Deus Em nossas vidas Por isso que isso tudo Que acontece em nossas vidas É testemunho pra edificar A tua fé Deus abençoe Eu amo vocês Eu amo vocês